Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês Mais um vídeo, vídeo de loja aí do dia 4 de dezembro, ontem aí voltou o Gnomo, né, uma skin aí semi-rara que não aparecia há um ano Acho que agora aí eles oficialmente voltaram com as skins que... Quer dizer, eu não sei se o Gnomo é de Natal, né, mas estão voltando com essas skins da época de Natal Será que hoje é a skin nova ou alguma que volta? Nossa, voltou os Alpes, caraca, fazia tempo também, hein, você é louco As dos Alpes normal e acessórios dos Alpes, a mochila Dos Estados Unidos, show Do Canadá Do Reino Unido França Alemanha E China China, China Ah não, também tem Coreia Top, top Também voltou, ah, voltou as femininas também, ó Olha só que loucura Mestre Magnata E a mochila de esqui do Magnata É igual a mochila, né, idêntica Estados Unidos Canadá É, Reino Unido França É, Alemanha China E Coreia É, eu não passei por cada mochila porque é literalmente a mesma, né, então Vocês entendem, né Ahn, voltou aí o pé de neve Show Skinzinha Não é de Natal, né, só é de inverno mesmo Estrela nevada A mochila Atacante nevada E a mochila espada nevada Só nas neves Lâmina invertida Tá aí o som E o glider Lâminas nevadas Isso é louco Aqui na direita Voltou a Headhunter Mergulhadora Operações Snorkel Muito top Bota de esqui Ah, é claro, né Voltou os Os alpinistas Não pode deixar de voltar a picareta também Apresentado na temporada 2 Malabarista de disco Uhum Pé Grande O assassino do Peixoto, né Para sempre os nossos corações Caixa térmica Debe infinito Da hora, da hora Ficou legal com essa skin nova Skin nova não Estilo novo E Meu ídolo Gostei, gostei Enfim, é isso então Todo mundo que puder Lembra aí de apoiar o Vutuner, tá Vocês vão estar fortalecendo aí Nosso projeto Para continuar sendo a conta mais rara do mundo E Ajuda aqui um absurdo Beleza É isso então, galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E Bye, bye Tamo junto E aí